Já perdi as contas de quantas bocas beijei Não faço ideia de quantas camas deitei Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente Ninguém fez mais gostoso que a gente Tá impossível de seguir em frente Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Vai, só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Eu quero de novo e de novo É pra tocar o paredão, dão, dão, dão Balança, balança! Isso é Samira Show! Já perdi as contas de quantas bocas beijei Não faço ideia de quantas camas deitei Mas nenhuma te superou, nenhuma te apagou da minha mente Ninguém fez mais gostoso que a gente Tá impossível de seguir em frente Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Vai, só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Eu quero de novo Tentei te esquecer, mas vou correr atrás Só tu faz gostoso pra caralho Só tu faz gostoso pra caralho Eu quero de novo e de novo É pra tocar o paredão, dão, dão Balança, balança! Vai, só mirar show! Vai, só mirar show!